Agora chegou o momento de a gente falar sobre política. O deputado estadual Marden Menezes, do Progressistas, rompeu com a oposição e anunciou na manhã desta quinta-feira apoio à pré-candidatura de Fábio Novo na disputa à Prefeitura de Terezina. Quem esteve por lá, acompanhou tudo, todos os bastidores, foi a nossa repórter Sheldamagalhães. Coloque a Sheldamagalhães na tela. Sheldam, boa tarde para você. Quais as suas impressões? Boa tarde, Sayuri. Boa tarde para você de casa que nos acompanha. Exatamente. Esse acordo, essa adesão já havia sendo costurada vários dias. Conforme o próprio deputado estadual Marden Menezes citou, foi uma decisão bastante amadurecida que o mundo da política já tratava nos bastidores intensamente. Só para lembrar para você de casa que nos acompanha, Marden Menezes foi um tucano por muito tempo. Tem esse alinhamento, de fato, com as oposições no Piauí, com o Partido Progressistas, era inclusive o líder da oposição na Assembleia Legislativa do Piauí. Mas hoje ele mudou de tom, revelou realmente essa aproximação com Fábio Novo, a qual é colega de mandato dentro da Assembleia, fez elogios ao governador Rafael Fonteles e oficialmente deixou a oposição. Vamos acompanhar. Marden agora é novo. Em uma solenidade prestigiada por autoridades da base do governo, o deputado estadual Marden Menezes anunciou que caminhará com Fábio Novo nas eleições de 2024 em Teresina. Quando eu tomei a decisão, obviamente que eu comuniquei a todas as pessoas que mereciam essa satisfação. Mas, de um modo geral, a principal satisfação que eu tenho que ter é com a minha própria consciência e com quem sempre me apoiou. E eu garanto a vocês que eu estou muito em paz com a minha consciência e de todos que me apoiaram, a imensa, grande maioria disseram é essa a decisão certa, você está tomando a decisão certa e conte conosco. Do ponto de vista partidário, não haverá nenhum tipo de reprimenda ou de retaliação. Se nós observarmos, o Progressistas indica um ministro no governo federal. Quer dizer, o partido hoje integra os ministérios do governo federal. Então, eu creio que não haveria nenhum tipo de... E eu espero isso e acredito que não haverá nenhum tipo de retaliação de qualquer reprimenda. Ele se sente, hoje, representado nesse projeto que está avançando no estado do Piauí. Com o apoio à pré-candidatura do deputado Fábio Novo em Teresina, Mardim Menezes deixa também a oposição ao governador Rafael Fonteles na Assembleia Legislativa do Piauí. O parlamentar afirmou, inclusive, que dentre os fatores que lhe levaram a apoiar Fábio Novo, estão os acertos da gestão Rafael. A lei de incentivo fiscal de esporto. Moço, eu lutei por isso durante muito tempo e batia. Quer dizer, tinha para a cultura e não tinha para o desporto. E aí o governador, logo no início do ano, encaminha a lei de incentivo fiscal de esporto. Quer dizer, são exemplos de que o que está acontecendo na gestão estadual coincide com aquilo que eu gostaria que houvesse na gestão do estado do Piauí. Mas em Piripiri, a terra de Mardim e do pai, o ex-prefeito Luiz Menezes, a situação é um pouco diferente. Rafael Fonteles apoia a reeleição da atual prefeita, Jove Oliveira. E Luiz Menezes tentará voltar à prefeitura pelo PSD, partido da base, mas sem o apoio do governador. Eu compreendo o fato do governador ter um compromisso na cidade de Piripiri, como ele também, tenho certeza, até por uma questão muito clara, entende que eu também tenho o meu posicionamento na cidade. Eu apoio a pré-candidatura do ex-prefeito Luiz Menezes e acho que é muito importante a sua eleição para Piripiri. Moral da história. Eu vou trabalhar muito para que o ex-prefeito Luiz Menezes vença as eleições e vou trabalhar mais ainda para que ele tenha um excelente diálogo e as parcerias que forem necessárias para o município com o governo. Nos bastidores é dada como uma questão de tempo a filiação de Mardim ao PSD, mas publicamente ele tem dito que essa é uma discussão precoce, até porque não há janela partidária aberta. No grupo de Fábio Novo, há uma forte articulação para a adesão de Luciano Nunes, que tem historicamente um posicionamento político semelhante ao de Mardim Menezes. O caminho está sendo pavimentado. O deputado Luciano Nunes é um excelente quadro. Foi deputado junto comigo, foi um bom parlamentar. Lembro também que na minha eleição de 2015 para presidente da Assembleia, o deputado Luciano Nunes ficou comigo, votou comigo naquele projeto. Acho que você observou aqui hoje, olhe pela mesa, pessoas jovens, pessoas de outros partidos, movimentos sociais. Aqui não se trata de partidos, se trata de um movimento pela reconstrução da cidade de Teresina. Um ponto de interrogação nessas negociações envolvendo o Luciano Nunes é se ele vai ou não conseguir levar o PSDB com ele. A gente sabe que existem outras lideranças históricas do partido, dentre elas algumas que já têm um alinhamento muito mais refinado nos bastidores com o PT e que inclusive estão trabalhando para aproximá-lo de Fábio Novo. Essa definição a gente segue acompanhando, segue apurando e mostra tudo para você de casa aqui na bancada Piauí. Volto com você, Saúl Yuri. Obrigado. Obrigado. Obrigado.